E aí Parei de fazer negócios como sempre havia feito. Comecei eu mesma a gravar vídeos na rua. Eu ia a bares com uma amiga e ela levava uma câmera. E foi assim que gravamos GIME MORE. Comecei uma nova leitura e eu dei uma adiantadinha nela. Então vou comentar com vocês sobre. Só pra atualizar aqui também. Eu contei lá no Instagram. E também no Scoob tem os links aí na descrição. Mas eu abandonei Jane Eyre temporariamente. É um livro que eu quero voltar lá em algum momento. Mas que agora não tá funcionando pra mim. Porque eu tô num marco, tipo assim, ó. Acabando a faculdade, entregando TCC, trabalhando, estagiando. Tipo, mil coisas na minha cabeça. E aí eu não tava conseguindo evoluir com Jane Eyre. Porque tava muito parado pra mim, sabe? E eu senti que eu não precisava ler um romance adolescente. O bem levinho. Que só fosse distrair minha cabeça mesmo. E aí chegou pra mim aqui esse livro. Que é Emojen, obviamente. E eu amei essa capa. Achei a coisa mais linda do mundo. É da HarperCollins. E ele tem um estilo de história que no fim de cada capítulo tem troca de mensagens. Tá vendo? Um livro mega, mega, mega levinho de se ler. E basicamente vai contar sobre a Emojen, obviamente. Tá. Não fui proposital isso. Mas enfim. Vai contar sobre a Emojen. Eu não sei como é que fala o nome dela. Se é assim. Mas eu tô falando assim. E ela tá naquele período, tipo, acabando a escola. Indo pra faculdade. E aí ela passa um fim de semana no campus da faculdade. Que a melhor amiga dela estuda. Pra conhecer ali um pouco como é que vai ser e tal. Só que aí tem um super mal entendido. Que as pessoas lá acham que ela é bi. Porque a melhor amiga acabou falando que elas eram namoradas. Enfim, uma situação lá. E aí que ela é hétero, mas tipo, ela é rodeada por pessoas da comunidade LGBT, que é IAP+. E ela se sente meio mal, assim, por ser hétero, sabe? Só que aí nesse período em que ela tá passando esse fim de semana, esses dias lá, nesse campus. Ela conhece o grupo de amizades ali que a melhor amiga tem. E aí que ela começa a ter uma quedinha por uma das meninas ali. O livro passa em torno dessa vibe aí. Eu tô gostando bastante porque é um livro muito levinho, muito gostoso. Comecei a ler ele, acho que ontem. E eu tô na página 137 já. Tô quase na metade do livro. E ele é bem... Bem, tipo, adolescente, real, assim. Nada demais. Mas que eu acho que ela tava precisando no momento. E aí, em paralelo a isso, essa semana ela lançou o livro da Britney. Todo mundo falando desse livro. O livro da Sofocas, o Justin Timberlake, todo mundo. E aí eu fiquei super curiosa pela fofoca. Tô ouvindo o audiobook pelo Audible. E eu tô amando testar o Audible, inclusive. Eu peguei três meses de graça na Amazon. Vou deixar o link aqui pra vocês também. Tô ouvindo lá. Já tô na metade. E tá bem legal, assim. Eu não conheci a fundo muito das coisas da Britney. Então eu tô gostando de ver, tipo, o lado dela. E saber as fofocas. Então, por enquanto, essas são as minhas leituras. Hoje é sexta. Esqueci de falar. Agora eu tô indo pra faculdade. Mas no fim de semana, como o fim de semana passado eu trabalhei. Esse fim de semana eu quero descansar. Fazer, tipo, nada. E ler bastante. Então, é isso. Bom, gente. Gente, tô na página agora, 253. Falta, tipo, 100 páginas pra eu acabar. Eu acho que eu termino hoje porque tá fluindo bastante. Mas a Imogen, ela tem uma melhor amiga, uma das melhores amigas dela, que é a Gretchen. E, cara, essa menina é muito chata. Ela tá me irritando muito. Porque tudo que a Imogen faz, ela, tipo, quer problematizar e fica fazendo a Imogen se sentir culpada o tempo todo. Então, ela fica o tempo todo se cobrando de coisas que ela nem fez. E isso tá prejudicando muito a fase em que ela tá vivendo. E, nossa, tá me irritando muito essa menina, essa amiga dela. Em geral, eu quero que ele decerte as coisas logo. Ah, terminei o livro, gente. Que sábado, preguiça, sério. Olha como é que tá o tempo aqui. Super nublado e preguiçoso. Mas terminei o livro. E agora eu vou ouvir o da Britney, né? Mas eu vou atualizar vocês. Nossa, e essa sobrancelha, gente? Deixa eu arrumar enquanto a gente conversa. Esse livro foi muito fofo. Muito fofo, sério. O final dele foi muito gostosinho. Eu amei. Eu tô se acertando no final, fiquei super contente. Foi uma vibe super gostosa. Ele realmente é um livro, tipo, de descobertas e tal. E a nota da autora no final fez tanto sentido. E foi tão legal, sabe? Então, eu amei. Muito fofo. Eu acho que eu vou dar umas três estrelas pra ele. Mas foi bem fofinho mesmo. E agora eu acho que eu vou ouvir o audiobook da Britney. Não sei se eu tô ouvindo hoje. Eu tô muito afim de ler. Nossa, tu gostou. Eu tô afim de ler nada, né? Tô afim de dormir. Isso, sim. A galera, eu tô afim de comer besteira hoje. De comprar chocolate e tal. Enfim. Mas eu tô afim de ler. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Mentirosos. Tô muito afim de ler ele. Mas vamos ver, né? Quero terminar a lei primeira pra não ficar acumulando um monte de livro. Mas é isso. Gente, deixa eu falar com vocês. Enquanto o senhor, meu marido, Guilherme, está demorando pra ver. Ainda sábado, mas agora é sábado à noite, como vocês podem ver. E desculpa pela iluminação, mas enfim. É o que deu pra gravar agora. Terminei de ouvir o audiobook da Britney e eu tava, tipo, no meio. E ele não é muito longo. Então, eu confesso que eu dei ali uma sonequinha de... Deixa eu ver se é aqui o carro. Não, achei que fosse aí conhecido. Eu tirei uma sonequinha de uns 10, 20 minutos. Enquanto eu ouvi o audiobook, mas daí eu voltei pra onde eu tava. Enfim. Porque, né? Ao ouvir o audiobook, tipo, sem fazer nada. Só ouvir. Me dá um pouquinho de sono às vezes. Enfim. E aí... Mas eu amei. Eu sou dos anos 2000, então, no auge da Britney, eu não acompanhei de fato ela, assim, né? Não acompanhei a carreira dela, porque eu era muito criança. E depois, sei lá, porque só passou assim. Mas eu, obviamente, conheço as músicas e tal. Mas não sabia detalhes da vida dela. Então, foi muito legal ver essa outra perspectiva da história. E conhecer mais dela por tudo que ela passou. E eu gosto muito de livros assim, na real. Porque eu sou uma pessoa muito curiosa em relação a bastidores, sabe? O que acontece por trás das câmeras. O que a gente não sabe. Então, eu gosto de livros assim, que mostram uma outra versão. Infelizmente, foi uma versão ruim, assim, né? Foram coisas ruins que aconteceram com ela. De qualquer forma, eu achei muito corajoso da parte dela publicar esse livro. É lógico que a gente não sabe 100%, assim, né? Porque a gente não viveu, a gente não tava lá. A gente não passou pelo que ela passou. Pelo que a família dela fez, enfim. Mas, eu gostei muito de ver a perspectiva dela. E foi bem legal. Então, yay! Consegui finalizar os dois livrinhos que eu queria no fim de semana. Não sei como vai ser amanhã. De manhã vai ter... Manhã, domingo, né? De manhãzinha vai ter o jogo do Gui. Vou assistir. E é tarde que eu não vou fazer nada. E eu pretendo pegar mentirosos, eu acho. Vamos ver como é que vai estar a vibe de amanhã. Se eu vou ficar sem fazer nada mesmo. Enfim, mas eu vou mostrando pra vocês. Gente, simplesmente, hoje já é quarta-feira. Tô aqui comendo uma bolachinha. E desde a última vez que eu gravei, acho que foi domingo, né? Não li nada. Nem uma palavra, nem uma página, nada. Vocês sabem aí que eu tô corrida com as coisas. E essa semana, por ter o feriado, eu tô tentando adiantar pra poder ficar com o feriado livre, né? Pra não precisar trabalhar nem estudar no feriado. Então, resolvendo muito, muito, muito BO, tipo, de vida adulta, tipo, despachante, coisas assim. Ao mesmo tempo que eu tô trabalhando muito também, porque é começo de mês. Então, é sempre, final, começo de mês é sempre quando eu tenho mais demanda. Estágio e faculdade e TCC. Semana que vem eu tenho que entregar tudo pronto. Então, tô correndo aqui pra adiantar as coisas. E aí, o único tempo que me sobra pra ler eu durmo, entende? Então, realmente, eu não tô nem conseguindo ir na academia. Já faz uns dias que eu não vou. Porque eu tô priorizando... Assim, eu tava até me sentindo culpada, na real. Por não estar lendo, não estar indo na academia. Não estar conseguindo manter a minha rotina como eu gosto. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que... Eu tô tentando entender e colocar na minha cabeça de que são fases e que tá tudo bem. Às vezes, a gente precisa priorizar algumas coisas e outras acabam ficando de lado na nossa vida. Não tem como fazer tudo perfeito ao mesmo tempo. Dar conta de tudo. Então, é algo que eu não tô mais me culpando, sabe? Então, eu não tô me forçando também a fazer nada. Porque senão eu ia ficar, assim, mais exausto do que eu já tô. Ou se eu estivesse acordando mais cedo pra ir pra academia. Se eu estivesse indo dormir mais tarde por estar lendo. Então, realmente, minha rotina tá um pouquinho diferente. Mas, teremos atualizações no feriado. Eu queria postar esse vlog no feriado, mas... Acho que vai ser no fim de semana mesmo. Porque eu quero terminar mentirosos nesse vlog com vocês. Então, é isso. Só pra atualizar um pouquinho da minha vida aqui também. Feriado hoje. Passei a manhã toda organizando a estante. Olha só como ela ficou linda. E o processo todo está lá no TikTok. Estante de romance. Vamos lá ver. E aí, cuidei da casa. Fiz almoço. Não sei. E agora, vou ler. Vou, inclusive, pegar o meu livrinho aqui. Que, gente, eu não li mais nada. Desde a última vez que eu comecei pra vocês. Eu li um total de 26 páginas. Mas agora eu vou continuar. Tô aqui na página 62. E eu confesso que eu não sei pra onde esse livro vai ir. Eu não li a sinopse dele. Não sei muito bem. Eu achei que fosse, tipo, um suspense. Mas até agora é uma história meio aleatória. Tipo, são um grupo de primos que se encontram no verão, assim. Tipo, uma casa de praia. E dentre eles tem um, tipo, amigo que ela se apaixona. E ele corresponde, mas não corresponde. Do nada, ela sofre um acidente. Ele some. E eu tô, tipo... Aí ela passou um tempo na Europa com o pai dela. Tá tendo umas viagens, assim. Tipo, eu não tô entendendo muito bem a real do livro, sabe? Mas eu espero que, ao passar das páginas, eu compreenda melhor o que tá rolando aqui. Porque até então tá bem nebuloso na minha cabeça. Tipo, sobre o que é o livro que vai acontecer. Se é... Se essa narrativa meio doida com vários personagens e tal. Um pouquinho confusa. Vai fazer sentido. Então... Tem que ler pra entender, né? Pra saber o que vai acontecer. Só na metade do livro que eu fui começar a entender o que que tava rolando. Porque era muita informação aparentemente solta, assim, sabe? E agora eu tô na página 205. Faltam umas 65 páginas pra acabar. Eu tô muito curiosa. Porque, tipo... Eu comecei a entender pra onde a história ia. Mas eu tô formando várias teorias na minha cabeça. E eu tenho certeza que no final não vai ser nenhuma delas. Então... Tô curiosa pra saber o que vai acontecer, sabe? Espero que eu goste. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.